As ruas do distrito do Bartira estão precisando de manutenção. Não é a primeira vez que a nossa equipe é solicitada. Os moradores do distrito não aguentam mais tantos buracos e pedem que algo seja feito. Aqui no Bartira está desse jeito, como vocês podem ver aqui. Está tudo cheio de buraco, não tem mais asfalto. O meio fio não tem mais, pode ver, está tudo cheio de barra aqui. Para a gente entrar aqui é um sacrifício para levar as crianças na escola. Está tudo desse jeito aqui, abandonado o Bartira aqui. Não sei o que o prefeito pode fazer por nós aí, o subprefeito, que ninguém nem sabe nem quem é o subprefeito. O morador conta que andar pelas ruas do distrito é um desafio. O risco de queda está sempre presente. Mas daqui para você andar é desse jeito aí. Se você não tomar cuidado, cai nos buracos, torce o pé, é desse jeito aí. E a gente precisava de expor uma providência sobre isso. Ele conta que já presenciou pequenos acidentes. Um deles foi um caminhão que afundou no asfalto. Então, aqui sempre, às vezes, sempre acontece, né? Até o rapaz veio fazer uma entrega de caminhão de ração, né? Foi passar por aqui, na hora que chegou na esquina ali, o caminhão já quase ficou ali mesmo. Bem perto do próximo da energia ali, você pode ver lá, tem uma cratera lá no chão. Representando a comunidade do distrito, o morador manda um recado para a prefeitura. Isso, eu peço não só por mim, pela população, tudo aqui do Bartira, né? Que não moro sozinho aqui, lógico, né? Mas todos que, se o prefeito estiver me ouvindo, que venham aqui fazer esse esforço para nós aí. Porque está feio a situação aqui no Bartira, que está feio mesmo. O buraco é enorme aqui. Dá até para criar peixe, tem buraco ali, dá para criar uns peixinhos lá dentro. Nós pedimos ajuda para vocês. Tchau, tchau, tchau.